Fala pessoal, buenas buenas, deixa eu falar um negócio com vocês, tem um joguinho, joguinho de forma carinhosa eu digo, que eu tô de olho, já tem um tempinho e a primeira vez que eu vi eu falei puta que ideia criativa, puta que ideia original, que ideia genial, mas eu não sei se eu vou querer jogar não, mas eu deixei no meu radar e eis que nessa E3 falaram dele de novo E aí eles trouxeram mais um trailer e depois trouxeram mais outro trailer e eu vou inclusive mostrar esses trailers pra vocês e brother, olha eu vou dizer um negócio, é bem possível que eu pegue esse jogo viu Você já ouviu falar em Militionir? Ou Militionaire? Eu acho que deve ser Militionaire, deve ser meio francês Nunca ouviu falar? Então segura aí, vamos, vamos ver este trailer aqui e daí vamos conversar sobre ele um pouquinho Por que? Você sabe o mesmo O que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, stop, é você? E aí? Você já vai me dar uma olhada? Eu não vou vender agora, vou me dar uma olhada Eu vou me pedir um policial Alho, alho, o que é o policial? Alho? Alho, policial, você ouve? Alho? Alho, policial, eu não posso ouvir? Alho? Eu não consigo ouvir? Mas não se você está me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano E aí, eu tenho uma pergunta O que é isso? O que é isso? O que é que você tem? O que você precisa? Eu preciso a letra! Por que você orou? Não é eu orou! Por que você não é? Por que você não é? Por que você não é? Stop! Please! A CIDADE NOVEM Bom, esse foi o primeiro trailer do game Milizionaire. Agora, o que eu acho incrível, o que eu acho incrível na ideia desse jogo, é que você tem a porra de um policial gigante. Olha que ideia genial, você tem uma entidade, como se fosse uma entidade divina, mas não chega a ser uma entidade divina, porque ele não é onipresente e onisciente, nem é onipotente. Mas é como se ele estivesse presente em todos os lugares e fosse onipotente, porque ele é gigantesco, é um policial. E você não pode sair dessa cidadezinha francesa, você quer sair da cidade, você quer ir pra outro lugar e você não pode. E o jogo não te revela, pelo menos os trailers não revelam isso, não revelam o motivo disso. Olha, tem tanta coisa pra eu falar sobre esse jogo, que eu separei um vídeo específico pra falar só sobre Milizionaire. Eu vou ficar chamando de Milizionaire, porque é maneiro falar Milizionaire. E eu não sei falar francês, então eu vou, si vous plaît, falar Milizionaire. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu baixar um pouco o áudio aqui. Eu vou tentar traduzir as partes que estão em inglês. Agora, eu não sei como esse jogo vai funcionar no Brasil, porque eles teriam que fazer uma dublagem pra todas as línguas, né? Pra funcionar, porque esse trailer aqui, que foi o último que saiu, ele revela que eles estão trabalhando numa gameplay diferenciada, em que você vai usar o seu microfone pra se comunicar com os NPCs. Brother, você vai usar o microfone pra falar com os NPCs. Vamos começar aqui. Olha lá, o jogo usa voz. E aqui tá o celular microfone para comunicação. Está indo a algum lugar? Olha lá, o policial já tá vendo que você tá tentando sair. Você não tem permissão pra sair da cidade. E daí você fala com ele, você fala por quê? Você sabe por quê? Como é que isso vai funcionar? Será que a gente vai poder falar qualquer coisa? Será que vai ter uma inteligência artificial que vai conseguir interpretar vários tipos de perguntas? Eu vou dar um exemplo. O policial falou, você não pode sair da cidade. A pessoa que tá jogando falou por quê? E se eu dissesse assim, mas eu quero sair. Ou então vai se ferrar, eu quero sair, ou eu vou sair. Será que ele ia interpretar a minha fala e saberia me dar a resposta? Eu não sei como esse tipo de mecânica vai funcionar, mas a ideia é sensacional. O estilo visual do jogo também me agradou. Ele não tem uma decisão estética no sentido de... Como é que fala, meu Deus? Ele não é fotorrealista, mas ele tem umas texturas muito boas. E aqui, o personagem chega num guichê pra comprar a passagem de trem e fala, quero comprar a passagem. A pessoa responde, o NPC, pra onde? Aí o NPC, opa, peraí. É você? Sai daqui, seu vagabundo. Eu não vou te vender nada. Eu vou chamar a polícia. E daí ela começa a ligar pra polícia. E o policial tá te vendo lá, porque ele é uma entidade presente em tudo. E ele responde pra você, espero que você não esteja muito chateado a respeito dessa situação toda. Olha só, você tem que fugir de um policial, uma entidade que é quase divina. E aqui, o jogador tá chamando ele. Ei, ei, eu quero fazer uma pergunta. Olha que interessante isso. Eu não tenho tempo pra isso. O policial respondendo. Se você quiser falar comigo, preencha um formulário. Requerendo uma entrevista, enfim, a minha atenção. E você fica andando pela cidadezinha, porque você tem que encontrar uma maneira dele não te ver. Olha que interessante. O jogador tá olhando pro trem, e o policial tá te vendo olhando pro trem. E a primeira coisa que ele fala, nem pense em pular a cerca. Em escalar e pular a cerca. Porque tem uma cerca separando a gente, no caso o jogador, do trem. Se você pula a cerca, corre, entra no trem, você escapa pelo trem. Certo? Ele já tá dizendo, nem pense em pular a cerca porque eu tô te observando. E aí aparece essa cabeça balançando ali. Que cabeça é aquela? Será que é a representação do policial? O que será que é? Esse jogo, ele é tão subjetivo e surreal. Ele não é um jogo literal. Ele é e não é. Aí você entra aqui, ó. Você entra aqui nessa área, enfim, da casa de alguém. E a pessoa ouve você entrando no terreno dela e fala, Ei, que isso? Quem é você? Por que que você tá aqui? Aí você diz, o que que você quer? E você fala, eu quero a escada. Para de gritar. Eu não tô gritando. Cala a boca. E você pega a escada e o cara grita, larga a minha escada. Põe isso, largue isso. Traga de volta. Para, para. E o policial tá lá vendo você roubar a escada. E aí ele vem e te pega. Rapaz, que jogo maluco. E que ideia foda. Olha isso. Ó, você também é um ladrão. Eu não sei o que que você fez pra esse policial ficar te vigiando e não deixar você sair da cidade. Mas o interessante é que o motivo pelo qual ele tá te segurando aqui não é porque você é um ladrão. É por outra razão. O que que você fez pra esse policial tá na tua cola? E olha que foda. Ele fica sentado no meio da cidade. E ele tem que cuidar com a perna, com o pé dele pra não destruir as casas e os parques. Então ele tem que ficar numa posição bem específica. Pessoal, que jogo é esse? Super original. E aqui o jogador tá para, para, por favor. E o carro para. O motorista do carro para. E você tá tentando fugir do policial escondido dentro do carro. Tá vendo? Ele não é onisciente. Você consegue escapar da vista dele. Em algum momento ele vai te extrair por algum motivo e você vai conseguir fugir da vista dele. E esse momento em que ele não sabe onde você tá, que é o momento chave do jogo. Você tem que mantê-lo nas sombras, na escuridão, da ignorância de não saber onde você tá, pra que você consiga chegar no trem ou de outra maneira, em algum outro meio de transporte, você consiga escapar dessa prisão sem muros. Aqui, por exemplo, é uma das maneiras. Você tá correndo pelo telhado, pula no teto do trem e tá tentando ir embora. Aí vem a surpresa. Ele não fica só sentado, ele também levanta. Aqui a gente tá dentro do trem, ó. O jogador tá dentro do trem. E pelo visto ele já percebeu. Milicioner. E provavelmente ele vai tentar vir atrás de você. Ou essa é uma das vitórias do jogo. Sabe o que esse game me lembrou? A proposta dele? A daquela do vizinho. Sabe o My Neighbor? Acho que é My Neighbor. Que você tem que tentar entrar na casa do vizinho sem ele te ver. Você não pode deixá-lo te pegar. Eu não sei porque eu nunca joguei. Eu não sei se você tem que roubar alguma coisa da casa do vizinho. Se você tem só que tentar se esconder dentro da casa do vizinho. Esperar ele entrar na casa dele pra depois tentar sair porque é um desafio. Não sei direito. Mas esse jogo me lembrou isso. Eu acho que esse jogo, todas as partidas vão ser partidas em que você vai tentar sair da cidadezinha sem o policial te ver. Ou se ele te ver, eu não conseguir mais te pegar. E uma coisa que eu achei genial, genial também, eu adorei, foi isso aqui. O nome dos desenvolvedores, Tall Boys. Meninos altos, meninos grandes. E eles usaram no lugar do L, uma perna desproporcional aqui, bem grande. Tem muita coisa boa vindo de jogos independentes europeus. Esse jogo provavelmente é francês. Ou belga. Ou de algum lugar onde se fala francês. Talvez até seja canadense, de Quebec. Mas esse trailer que eu tô mostrando pra vocês foi o último trailer que saiu do Militionaire. Porque tem outros dois trailers, como eu falei. Esse trailer que a gente vai ver agora, eu acho que é o segundo trailer. A gente vai ver o primeiro trailer que saiu, que não tinha essa concepção ainda de você usar o microfone pra se comunicar com os NPCs. Acho que é o primeiro trailer do jogo. A gente vai ver por último. Eu resolvi mostrar fora de ordem e de propósito. Aqui ele mostra, ó. Dia 1. Então vão ter vários dias. Você vai tentar ao longo dos dias fugir. Dia 1. Aí tava lá dia 1. Tá aqui dia 1. Hoje é o dia que eu tento escapar. Eu vou escapar. Ah, peraí. Peraí, 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 peraí. Deixa eu mostrar esse trailer aqui pra vocês. Deixa eu botar o áudio. Eu vou deixar o trailer rolar e daí a gente conversa sobre ele. Eu vou deixar o trailer rolar e aí a gente conversa sobre ele. Eu vou deixar o trailer rolar e aí. Eu vou deixar o trailer rolar e aí. Amém. Bom demais, bom demais, bom demais, meu Deus, que bom que foi esse trailer. E aqui, veja, aqui nesse trailer, aqui nesse trailer, não tem voz, só tem o texto. Por isso que eu disse, vai ser um desafio. Eu não sei como essa galera vai fazer essa questão da parada assim, da fala. Porque eu posso falar, como eu disse, de uma forma e você pode construir a sua frase de outra forma, completamente diferente da minha. E como é que o jogo vai interpretar isso? Não sei. Nem todo mundo fala corretamente, por exemplo, né? Mas vamos lá, olha que interessante. Aqui, dia 1 e você tá, pô, hoje é o dia que eu vou fugir. Ele tá mostrando como é que o jogo evolui. Isso daqui são os desenvolvedores mostrando como é que esse jogo evolui. Então, no primeiro dia, o policial não sabe nada a seu respeito, no sentido assim, quão bom você é em tentativas de fuga. Você é bom, você é ruim. E ele fica aqui te encarando. E o personagem diz aqui através do texto, tá me encarando de novo. E aí você tá andando pelas ruas, você olha pra um lado, olha pro outro. Aí você tá lá, vamos lá, do jeito que eu planejei. O cachorro começa a latir ali dentro da caixa e você, quietinho, amiguinho, quietinho. E aí você vai tentando fugir dos olhos do policial andando pelas vielas. Vem uma viatura, você, opa, merda, policiais, calma, calma, calma. E ele tá lá te olhando. Você não conseguiu perdê-lo de vista. Mas é que você parte pro corre-corre. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Vou tentar correr, tá na rua, tá quase saindo, ele vem, não, 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 não. E te pega. O jogo tá te mostrando como é que vai funcionar essa parada. Dia 2. Aí você, agora vai. E ele tá lá te olhando. Isso é muito bom. Eu não sei se vocês estão achando isso divertido, mas eu tô achando sensacional a ideia desse jogo. Esse game é isso. É tentar fugir de uma entidade, de um ser semi-onipresente. E aqui a gente pode ver um pouquinho mais das texturas. Claro que essa versão desse trailer aqui que a gente tá vendo é um pouquinho anterior porque ainda não tem a voz. Não tem ainda a questão da voz. E aqui ele tá mostrando uma segunda tentativa de fuga em que você vai pelos telhados e você fica tentando fugir, tentando distraí-lo. E veja, você consegue chegar até aqui? Você consegue chegar até aqui? Você pegou a escada, botou aqui, atravessou pelo telhado e tal, não sei o que, beleza. Aí você conseguiu chegar até aqui, pulou e tal, beleza, vou fugir. Aí você, pô, peraí, ele tá vendo que você tá tentando fugir e tá vindo com o bração dele à mão pra te pegar. E aí, olha o que o jogo te mostra. Olha o que o jogo te mostra. Ei, essas caixas não estavam aqui antes. Essas caixas não estavam aqui antes. Isso significa que ontem, no dia 1, vocês vieram aqui, o jogador veio aqui. Não tinha essas caixas, tinha esse buraco e ele ia tentar escapar por aqui. O policial notou isso e ele botou essas caixas aqui. Pô, bom demais. E aí, no terceiro dia, você arruma outra estratégia. Vou tentar fugir em cima do caminhão. Mas o policial te pegou. E aqui, no final do trailer, você aparece o jogador. Eu tô mania de falar você, o jogador aqui. Aparece correndo já distante do policial, no meio da grama. Puta que pariu, consegui, consegui eu fugir. E aí, oh oh, o policial levanta. E provavelmente ele vai vir pra cima de você. Porque pra você fugir, você tem que dar um jeito de distraí-lo. Ele não pode te ver. Esse jogo, eu tô me preocupando mais em... Ah, isso daqui é só uma animação que eles fizeram. Como se fosse uma animação, tipo assim, uma câmera da década de 80, década de 70. Filmando essa cidadezinha na França, né? E o policial, lá no fundo, olhando pra você. É só isso. Esse trailer aqui é só isso, tá? É basicamente isso aqui. É só pra mostrar como se fosse assim. Pra dar um ar de realismo, digamos assim. Olha quanto tempo que esse policial tá aí. Eu acho que foi mais ou menos essa a intenção desse trailer. Que não tem nada, é só isso aqui que vocês tão vendo. Mas a ideia desse jogo... Eu não tô nem me pegando tanto a falar... Deixa eu baixar aqui, já baixei. Eu não tô nem me pegando tanto em falar sobre... Em falar sobre as partes técnicas, texturas, etc, etc. Porque pra mim, a genialidade desse game não tá nisso. Não tá no fato de ser um jogo de primeira pessoa. Não tá no fato de ter... Enfim, ou não ter boas texturas. De ter o physics, a poeira, a luz. Pra mim, o forte desse jogo não é isso. Eu acho que todo o aspecto técnico da programação e da arte do jogo. A arte que eu digo, arte digital. É secundário. O melhor desse jogo é a arte do roteiro. E a ideia por trás disso aqui. A inteligência artificial desse jogo que vai definir... Se esse game vai ser um game maravilhoso. Ou se ele vai ser um game meio truncado na mecânica dele. Porque esse jogo é basicamente a inteligência artificial do policial. Te observando e fazendo comentários em cima do que você tá dizendo. Ou melhor, em cima do que você tá fazendo. E a inteligência artificial em saber interpretar aquilo que a gente vai dizer no microfone. Pros NPCs e pro policial. E como é que ele vai se adaptando às nossas tentativas de fuga. Pra dificultar, colocar obstáculos. Locais que a gente tentou acessar num dia. No outro dia vai tá mais difícil de acessar, etc, etc. Se você ainda não conhecia esse jogo. Se esse jogo não tinha passado pelo teu radar. Fica de dica. Se você gosta daquele meu vizinho, alguma coisa. The Neighbor, não sei lá o que. Possivelmente você vai gostar desse game aqui. Eu achei a estética artística desse jogo. Com essa cabeça animada. A voz do policial. E o fato de... De como você se comunica com os NPCs. Além dessa entidade gigante aí. Eu achei incríveis. Incríveis. Originais. Eu não gosto muito de usar o adjetivo genial. Mas foi genial. Eu nunca tinha visto isso. Se existe em outro game. Eu vou ter que alegar a ignorância aqui. Porque realmente. Eu nunca tinha visto uma proposta dessa. Enfim. Pessoal. Essa era a minha dica de hoje. Militionaire. Fiquem de olho nesse jogo. Procurem no Steam. Não sei se ele tem na Epic. Não sei se ele tem pra consoles também. Se ele vai ter pra Playstation. Se ele vai ter pra Xbox. Se ele vai ter pra Nintendo Switch. Realmente eu não sei. Mas se você tem PC. Então se você tem um notebook. Um tablet. Que você consiga jogar uns games. Não muito pesados. Mas consegue jogar ali. Acessa a sua conta no Steam. Procure esse jogo lá. E faz o estiliste dele pessoal. São jogos assim. Que vão definindo a indústria. As vezes alguém cria uma proposta nova. E isso muda completamente. A mentalidade da indústria. A gente precisa de jogos diferentes. Pra não ficar naquela mesmice de sempre. Mas obviamente. Se você não gostou. Pelo menos. Se você tiver achado curioso. Curiosa a proposta. Tiver gostado do vídeo. Já valeu a pena ter feito. Enfim. Gravado aqui pra vocês. Mas pelo menos. Dá uma conferida. Vai seguindo. E quando sair. Você acompanha algumas gameplays. Algumas lives. Quem sabe. Você gosta. E você experimenta. Não é isso? Pessoal. Por hoje. É isso aí. Eu queria muito trazer. Esse jogo pra vocês. E trago mais vídeos em breve. Beleza? Valeu. Um abração. E até a próxima. E até a próxima.